Nem só de textão viveu a Lumena nesse BBB. Ela se conectou também com um momento de profundo e muito silêncio e espera. Vamos ver. Eita. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, aqui é o Rafael Portugal. Tá falando? Eu tô chegando aqui nos estúdios Globo já, tá, gente? Desculpa pelo atraso. Será que podem mandar um carrinho elétrico pra me buscar aqui na portaria, por favor? Alô? Posso mandar. Oi, é da produção? Não. Gente, é da produção? Não é da produção? Ai, meu Deus, liguei errado. Fiz besteira, fiz besteira, fiz besteira. Desliga, desculpa. Desculpa aí, desculpa. Tu atendeu? E aí? Esse programa é muita loucura. Não foi nada. Nada? Nada. Deixa, deixa. Trote? E a vergonha de assumir que caiu no trote? Esse programa é muita loucura. Ô, Vivian, ela ficou tanto tempo lá no telefone, quando tocou, ela demorou uns 3 segundos pra ver que... Alô, alô, alô. Aí, depois que ela atendeu, né, se fosse realmente o Big Fone... Alguém teria chegado. Não, gente, olha, Lumena, você ficou ao todo ali agarrada naquele Big Fone 21 horas. Meu Deus, fiz uma prova de resistência. Esperando ele tocar e, no final, ele acabou atuando, né, e era um trote. Trote do Rafael Conte. Você foi solista, você falou que ia pedir o carrinho. Como que ia pedir esse carrinho? Geralmente, quem não autoriza muita coisa... Não, ela autorizou o carrinho dele. E esse carrinho lá nos estúdios Globo nunca chega assim tão rápido. Ela foi lá... Ó, eu não vou atender nem o que é o Rafael Conte. É o Rafael Portugal. Tem Big Fone aqui. Só você pode atender, porque foi higienizado. Eu acho que esse Big Fone vai valer mais a pena. Vamos lá, quem será? Se for o Rafael, eu vou me retar, viu? Pode ser que seja boninho mesmo. Legal! E a edição ridiculariza a única participante que fala Lé com Gré, que é Lumena. Que, aliás, Lumena é uma sigla. Legitimação da universalidade e das mazelas estabelecidas normativamente pelo antifascismo. Não deslegitime isso! Venha cá pra fora, Lumena. Te receberei aqui em Olinda, de braços abertos. Tem um quartinho aqui do lado que você pode usar. Uma salva de palmas para o nosso Big Fone, Marcela Dine. Muito obrigado, Dine. Obrigada, Marcela, me gastando. Cara, isso podia virar fantasia no Carnaval ano que vem. Imagina, a Dine e Lumena. Não, gente, é de militante pra militante. Olha, o Marcela Dine, ele tá fazendo vários personagens legais. Inclusive, acompanhem lá no Globoplay, porque tá incrível. Demais, eu sou viciada. Ele faz cada imitação que você não tem ideia. Ah, eu não vi, que massa. Mas esse nosso Big Fone foi legal, vai. Pô, acolhedor. Você já não tá mais na casa, amigo. Pô, tava precisando de um acolhimento. Bom, Mena, enquanto você vivia a sua jornada lá no Big Brother, a galera aqui fora tava fazendo o quê? Criando memes. Olha que maravilha. Vamos ver, então, porque você, minha querida, rainha de vários memes dessa edição. Olha aí. Reino absoluta. 18 anos. Ô, Leonardo, por um acaso, a Lumena, ela autorizou. Baixador de BBB, tudo que rola na casa, ou seja, se a Lumena autorizar, é um bom programa pra sábado à tarde, né? Aí, família, acabei de fazer o teste PCR, tudo certo, negativo aí. Agora só tô esperando mais uma autorização pra poder confirmar a apresentação hoje, que é pra ver se a Lumena autoriza. Seria a véspera do carnaval, aquele dia que o folião dá aquele frio na barriga. Gente, qualquer coisa que você esteja fazendo, para, para agora, não continua, e se pergunta o que a Lumena vai achar. Cara, demais. Tem blogueirinha. É RJTV, meu povo. Ela virou legenda da RJTV. O próprio Boninho um dia colocou lá que se você autorizasse a festa, a festa ia rolar. O que você achou, assim? Você virou, assim, uma grande autoridade, né? É, o que você achou de ter virado essa autoridade? Ai, eu tô curtindo. Eu tô curtindo, eu tô curtindo mesmo. Estudei pra isso, entendeu? Meu currículo é para isso. O objetivo principal é virar mesmo. Não, dica de ex-BBB, então, pra ex-BBB. Mano, usa o filtro. Tem um filtro já nas redes sociais que é Lumena não autorizou. Aí você usa. É sério? Faz disso uma grande limonada, entendeu? É claro, gente. Heranças do Bey e dos Bey. É isso aí. Vamos ver o que a galera interagiu com a gente? Por favor, vamos ver. O que vocês estão mandando aí na hashtag? Aí, zoeiras pra formatação. Lumena, como você tá lidando com tudo que você viu que fez e com todos os memes de autorização e das suas palavras hoje em dia? Rapaz, hoje, especialmente aqui também na troca com vocês, depois da troca com a Ana, eu tô tendo a oportunidade de lidar com essa experiência de maneira mais leve, assim. Porque tá caindo a ficha de muita coisa e eu tô podendo, de fato, entrar em contato com o lado positivo. Ressignificar. Ressignificar a minha jornada. Mais do que nunca. Essa palavra tem que funcionar. Porque senão a gente pira e fica no autoflagelação que não foi o meu objetivo, de fato. E olha, a gente sempre presenteia o eliminado com o troféu de um emoji do queridômetro. Um emoji que mais representou a sua jornada no programa. Meu Deus. Qual você acha? Bora ver. Ela adivinha. Cadê? Vamos ver, vamos ver. Não, é pra você adivinhar. Olha aí. Ah, desses. Vixe. Brava. Porque você ficou brava muitas vezes. Muitas vezes, é. Não sei o que escolher, não, hein, gente. Não, agora olha só. Assuma seu B.O. Assumindo o B.O. Assumindo o B.O. A gente, olha só, a Carol, por exemplo, ganhou o troféu de bomba e você tá saindo com o troféu de brava porque foi uma mulher que mandou e desmandou naquela casa, apontou o dedo, autorizou, desautorizou. Foi, fui metralhadora, mãe. Botei pra fora. É bom que vai te lembrar aí da sua jornada. Tá ali seu troféu. Gente, até a carinha dele de brava fica bonitinha. É muito brava, gente. Mas assim, viu? Eu sou uma mulher feliz, viu? Sou uma mulher alegre. Isso não me representa. Boa, não, mas é bem que isso te lembra que isso não te representa que é pra você não repetir. Não é que eu quero levar pra minha vida mesmo, não.